14 de março de 2019, o ministro do STF, Dias Toffoli, instaurou o inquérito das fake news, que eu prefiro chamar de inquérito do fim do mundo, como esse monstro foi batizado pelo então também ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello. É uma data muito triste para o Brasil. Esse inquérito foi precedido por um movimento do STF contra a Lava Jato, que gerou muitas críticas aos ministros. Aí veio a censura à revista Cruzoé, que simplesmente fez matéria citando um trecho da delação do Marcelo Odebrecht, em que ele falava do amigo do amigo do meu pai, se referindo a Dias Toffoli, amigo do Lula. Aí, o ex-advogado do PT, que virou ministro e estava na presidência do Supremo, instaurou o inquérito, com a desculpinha de apurar crimes relacionados a notícias fraudulentas. O inquérito foi aberto de ofício, sem a provocação do Ministério Público. A justificativa foi que iriam apurar crimes cometidos nas dependências do Supremo, mas se tratava de críticas, de supostas ameaças, calúnias, difamações, injúrias, praticadas na mídia digital, na internet. E mesmo assim, o regimento interno do STF não se sobrepõe à Constituição. E a lei máxima prevê a separação da função persecutória da função jurisdicional. E contra o regimento interno do Supremo, Dias Toffoli entregou o inquérito a Alexandre de Moraes. Não houve, como diz a lei, sorteio ou prevenção mediante sistema informatizado. Não havia qualquer fato, ato, crime ou circunstância, ou mesmo investigados definidos. E as pessoas que foram envolvidas no inquérito não têm foro privilegiado. E tem mais. O magistrado não pode desempenhar, ao mesmo tempo, as funções de juiz, investigador, acusador e vítima. E ainda há violação do direito de defesa. Os advogados dos envolvidos não conseguem atuar como as leis estabelecem. Medidas cautelares de busca e apreensão, a manifestação do MP nisso tudo, também foi dispensada. A Raquel Dodge, quando era procuradora-geral da República, determinou duas vezes o arquivamento do inquérito. Mas o Alexandre de Moraes mandou que ele seguisse. E esse inquérito gerou a abertura de outros. Se estendeu para a justiça eleitoral, para o Tribunal de Contas da União e para o Congresso Nacional também. E fez uma CPMI das fake news. E teve depoimentos até da Joyce Hasselman e do Alexandre Frota. E assim, há exatos cinco anos, têm sido suprimidas as liberdades individuais, em especial a de expressão. E o Judiciário vai impondo sua supremacia sobre o Executivo e o Legislativo. O inquérito do fim do mundo é um instrumento de intimidação, de perseguição, de censura a jornalistas e cidadãos em geral. É assassinato de reputação de críticos, mesmo que os investigados não tenham praticado nenhuma ofensa criminalmente relevante. É um instrumento para impor o medo, para caçar e punir os críticos de ministros do Supremo. Qualquer um que seja considerado um inimigo da corte. É a supressão do regime democrático. Mas a Folha de São Paulo de hoje escreveu o seguinte. Criticado desde o nascedouro por ter sido aberto sem solicitação do Ministério Público e com base em interpretação alargada do regimento interno da corte, o inquérito ganhou legitimidade conforme as ameaças à corte e à própria democracia cresciam em volume no governo de Jair Bolsonaro. E advogados e juristas entrevistados pela Folha também dizem isso. Tudo bem rasgar as leis para defender a democracia. Isso é um absurdo. Em dezembro, quando deu a entrevista à Folha, o Alexandre de Moraes disse que o inquérito, que hoje completa cinco anos, vai ser concluído quando terminar. E quais seriam as soluções para isso tudo? O que poderia ser feito para mudar esse quadro? Muitos juristas, não os que a Folha entrevista, claro, falam em modificar a Constituição, mudar os critérios para a escolha dos ministros do Supremo. E, claro, falam na possibilidade de abertura de processo de impeachment de ministros do STF. A alteração dos critérios para a escolha dos ministros até está sendo discutida, mas mudanças na Constituição e abertura de processo de impeachment contra os magistrados, isso parece, neste momento, muito distante, parece improvável. Assim, este 14 de março, quando o inquérito do fim do mundo completa cinco anos, é um dia triste, muito triste para o Brasil. Pauta número dois, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição que proíbe o porte e a posse de drogas, incluindo a maconha. Essa PEC foi uma iniciativa do presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, depois que o Supremo Tribunal Federal resolveu deliberar, legislar sobre porte de maconha para o uso pessoal. Gerson, é tudo ruim, autorização para o porte, para uso pessoal, a liberação geral da venda de drogas, não faltam exemplos no mundo para comprovar tudo isso. Aliás, eu fiz um vídeo hoje sobre um artigo absurdo do Merval Pereira, no Globo, ele escreveu o seguinte, O movimento do Congresso para endurecer o combate às drogas está em dissonância completa com o mundo ocidental civilizado. O Merval considera anacrônica a visão de guerra às drogas, já desmoralizada pela realidade no mundo inteiro. E para piorar, ele ainda defende que o STF legisle, crie leis por conta do que ele chama de omissão do Congresso. O título do artigo é Dissonância Cognitiva, que se encaixa bem aí, Gerson, no autor. A gente tem os exemplos dos Estados americanos, que têm liberação de drogas, temos exemplos em países da Europa, temos exemplo aqui do Uruguai, nosso vizinho, pertinho da gente, com 66% de aumento das taxas de criminalidade, depois que liberaram a maconha. E essa história de omissão do Congresso, então o STF pode legislar, imagine se a pessoa defende isso por um lado, deve defender para o outro. Então digamos que o STF não julga pessoas da STIRP como o Renan Calheiros, o processo está ali para prescrever, então na omissão do STF, Gerson, de repente o Congresso bota lá todo mundo, bota TOG e vamos julgar o Renan Calheiros. Então é impressionante que Merval Pereira escreva algo nesse nível, um imortal da Academia Brasileira de Letras. Gerson? O Merval, de certa maneira, ele fala sobre uma distorção que ele entende e atribui até uma questão de cognição, mas eu creio que existe uma distorção pior do que isso, que é uma distorção até mesmo histórica, de não entender que não legislar é uma opção democrática. É interessante como falta às pessoas a honestidade intelectual de entender que a sociedade brasileira é predominantemente conservadora em alguns pontos. Nós não somos conservadores em todos os pontos. Haja vista que a imagem internacional do Brasil é uma imagem que remete ao carnaval, à nudez, inclusive, do carnaval, ao futebol, ao samba, à música que pelo menos a comunidade internacional identifica, da bossa nova, tudo remete a um tipo de país muito mais permissivo do que realmente é. E eles, inclusive, se surpreendem quando conhecem a sociedade brasileira e descobrem que é uma sociedade predominantemente cristã e que, em alguns temas, eles não legislam porque a sociedade não deseja, por exemplo, que o aborto seja liberado ou que as drogas sejam liberadas. Então, é interessante que a grande vantagem do pensamento conservador ou desse ambiente conservador é que você faz as mudanças com mais vagar. E qual é a grande vantagem da mudança ser feita de forma mais ponderada? É que dá tempo dos afoitos errarem primeiro e você aprender com a experiência de terceiros. Então, veja que coisa interessante. Você citou o Uruguai, eu estou aqui nos Estados Unidos, e há vários estados que já aprovaram a liberação das drogas, inclusive o fornecimento do material para que o cidadão possa se drogar, é fornecido pelo Estado. E isso chegou a um ponto que se gerou quase uma crise sanitária. Em vários dos estados, isso teve reverberação na segurança pública, teve reverberação na parte dos planos de saúde, e isso acaba gerando um malefício para a sociedade tal que ela se reorganiza, pressiona os seus representantes e está revendo essas leis mais liberais. Então, veja que essa cultura woke, como se diz aqui nos Estados Unidos, que muitas e muitas vezes promoveu desencarceramento, promoveu a liberação das drogas, hoje nós já estamos vendo o pêndulo retornando ao centro. E o Brasil, por ter uma posição mais conservadora, mais ponderada, ele se deu ao luxo, e eu assim entendo, e acho que o Supremo Tribunal Federal consegue vislumbrar alguma coisa que nós estamos defasados, mas eu creio que pelo contrário. Nós fomos abençoados e beneficiados de olhar o erro que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos, em vários países que liberaram as drogas e hoje se arrependeram. Eu não conheço nenhum, eu vi inclusive um pronunciamento do senador Jorge Seif falando sobre um relatório da ONU que reconhece que em nenhum local onde as drogas foram liberadas, nós tivemos benefícios concretos para a sociedade. Então eu creio que o Merval, falta ele, pelo menos na minha perspectiva, um pouco mais de honestidade, até mesmo política, porque o sistema brasileiro, ele reproduz a vontade do povo, ainda com todas as suas mazelas. E nesses dois pontos, particularmente, a defesa da vida, desde a concepção e a questão da liberação das drogas, são pontos pacíficos na sociedade. Somente o superior ou o Supremo Tribunal Federal e algumas elites consideradas mais esclarecidas e que gostariam de impor à população o seu poder discricionário, esses gostariam de legislar em nome do povo. O Rui Barbosa falava do tempo que já vivemos, que é mais ou menos... O mundo real está aí, a gente tem referências positivas e referências negativas, os exemplos estão aí pelo mundo inteiro. Não dá para alguém, como o Merval, principalmente um imortal da academia, se bem que a Academia Brasileira de Letras também foi para a lata de lixo, mas não dá para alguém dizer mentiras, enfileirar mentiras e absurdos. Isso é triste, é triste demais. Cogos, como é que um ANCAP, se bem que eu acho que você é um ANCAP com senso moral, com senso religioso, com uma força espiritual muito grande, mas como é que um ANCAP tradicional lida com a questão das drogas? Olha, ele congelou, hein? Você deixou ele contra a parede e ele congelou. Ele se assustou com a minha pergunta. Vamos aguardar que o Cogos se reconecte. E ficou com uma cara feia o Cogos, hein? O Cogos é um grande amigo, encontro sempre... Enquanto o Cogos não volta a técnica ali, acho que tem que tirar ele do ar e colocar ele de novo. Mas você veja que a gente estava na reunião ali no CPEC e foi feita uma brincadeira que o Paulo Figueiredo lembrou que ele esteve pela primeira vez no CPEC há anos atrás. E o Van Hatten, o Marcel Van Hatten, falou olha, eu fui o primeiro brasileiro a frequentar um CPEC ainda em 2009, se eu não me engano, quando discursou, inclusive, no CPEC o presidente da República. Então, veja que essa sua pergunta, essa sua provocação, ao Paulo Cogos, ensejou um debate porque houve uma brincadeira que o Paulo falou assim para o Marcel Van Hatten peraí, mas você é um liberal. E ele disse, não, eu sou um liberal clássico. Então, essa disputa que realmente muitas vezes acontece no Brasil entre liberais mais da linha do Paulo Cogos, que são libertários, né? Ou anarco-capitalistas, ou até mesmo entre aqueles que são liberais clássicos e aqueles que se consideram liberais e defendem, por exemplo, a liberação da maconha ou a liberação das drogas, ela tem um espectro muito grande do que vem a ser liberais. Essa semana, inclusive, eu recebi uma mensagem de um amigo dizendo que ele não se vê representado dentro dessa bipolaridade do Brasil, entre bolsonaristas e entre petistas. Eu creio que todo e qualquer liberal ou libertário, ele acaba tendo esse mesmo problema no mundo. Ou seja, ou ele se conecta à social-democracia, uma visão mais estatizante para poder chegar a desempenhar o poder para fazer valer as suas políticas públicas, ou ele vai se conectar aos conservadores. Porque não existe um número suficiente de libertários. Então, você vê que o Milley, por exemplo, na Argentina, que é muito mais próximo das posições do Paulo Cogos, ele foi obrigado a fazer uma coligação para governar com até mesmo o grupo do Macri, o grupo que é mais de centro-direita. Muitas vezes, há um grupo conservador também, que ele teve que se juntar, até porque ele adotou pautas conservadoras, inclusive em relação ao aborto, inclusive em relação a Israel, por exemplo. Então, nós percebemos que os libertários ou os liberais, nesse sentido, eles têm que fazer uma opção. Ou eles vão para o lado dos liberais que optam pelo aborto, dizendo que isso é um direito da mulher, da liberdade da mulher, e não leva em consideração o direito do nascituro, ou eles vão para o lado da liberação das drogas, dizendo que cada um tem que ter o poder discricionário sobre as suas opções, sobre o seu corpo, mas desconhecem que o Estado, muitas e muitas vezes, a ele é atribuído uma responsabilidade que os libertários não gostam muito, mas pelo menos do básico, do que diz respeito à segurança pública, do que diz respeito à saúde, e mesmo a saúde sendo privada, existem atribuições do Estado. E, particularmente, nós vemos aí, com relação ao Paulo voltando agora, que não legislar ainda é uma boa opção, não é não, Paulo? Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. Se vocês gostaram do vídeo, já quero pedir a você, se ainda não deixou, aquele like dá essa força, dá essa moral aí para a gente. Deixa o seu like, se ainda não é inscrito aqui, também em nosso canal, botão abaixo aí, inscrito, inscreva-se, e ajuda a gente, inscreva-se no canal, acione o sino das notificações, e deixe também o seu comentário, o que vocês acharam deste vídeo. Vou dar aqui uma opinião, e falar também sobre alguma outra coisa. Alguém tem dúvida? A liberação das drogas não deu certo em nenhum país. Alguém tem dúvida se é por este motivo, ou não ter dado certo? Alguém tem dúvida se é por isso que eles querem implantar? Gente, não há dúvida, não deu certo, vamos colocar no Brasil. O que não deu certo? Tudo que não dá certo, em todos os lugares, eles querem implantar no nosso país. É assim que eles conseguem derrubar a economia, derrubar o país, para dominar tudo. Ninguém, não é possível que alguém tenha dúvida de que, pô, e liberação das drogas não deu certo? Vamos liberar no Brasil. É para não dar certo, é para arrebentar com a população, é para escravizar mais ainda o povo brasileiro, para que o povo não tenha tempo de criticar, não tenha tempo de cobrar os políticos, cobrar de quem está tentando a destruição do país. Eles só querem que no dia não sei qual de outubro lá, você vai lá e aperte o botãozinho a favor deles. E depois disso aí, eles vão te esquecer, porque eles vão te espejar, porque cada ano que passa, eles te espejam mais dinheiro, mais e mais dinheiro para fazer campanha, porque vê que dá certo. Infelizmente, a massa esmagadora, a maior parte da população brasileira, eles, ela acaba votando pela barriga, né? Infelizmente, por promessa, não em analisar quem é melhor em analisar que o cara já está ali há 300 mil anos e nunca fez nada e continua lá. como que ainda tem gente ali que tem 20 anos, 30 anos, nunca fez nada, apenas vota a favor de projetos inúteis de governo, porque o governo liberou a emendinha para ele lá, né? a emendinha gorda, gordíssima, porque foi alguns bilhões de reais liberados nesse governo e aí liberou, meu filho, ele vai lá e não, vamos votar a favor dos caras, mesmo que vai prejudicar a população. Aí daqui 4 anos, ele vai lá, vira um santo, um anjo, o quê? Porque vai despejar muita grana, muito dinheiro do povo para fazer um marketing legal para induzir o povo a apertar o botãozinho dele de novo, né? Tinha que cortar esse negócio aí de dinheiro para a campanha. Hoje tem internet, quem é bom vai lá, faz pela internet, ou então tinha que ser limitado um dinheiro bem curto mesmo, bem pouco dinheiro para esse tipo de coisa, porque não é possível. eu estava vendo um vídeo aqui lá no Nordeste, as pessoas pegando o caminhão, né? Do lixo, das coisas que venceu. Isso aí acontece sempre, né? Sempre aconteceu, sempre vai acontecer, não estou aqui falando que é porque é nesse governo aí que está acontecendo, mas sempre aconteceu. Vamos aqui virar extremista como eles lá, né? E aí a gente vê esse tipo de situação acontecendo, né? Porque as pessoas não têm de onde tirar. É triste, muito, nossa, é muito triste, só que tem como isso não acontecer. O mais triste é isso, tem como não passar por esse tipo de coisa, gente. A pessoa pegando comida no lixo, mas era só em vez de, poxa, em vez da gente ganhar a eleição fazendo, liberando aí dinheiro para fazer a publicidade, a gente pegar todo esse dinheiro e tentar de alguma forma alimentar essas pessoas que estão em estado crítico, né? Só que aí teria que ter uma fiscalização, porque tem muita gente que é por safadeza, tem muito cara que é velho aí, velho eu falo assim, mais de 20 anos, e não quer procurar emprego, não quer trabalhar, e quer ficar vivendo nas custas do governo. Tem muita gente desse jeito aí, esses casos aí, infelizmente, se você ajuda, você acaba destruindo mais ainda a vida dessas pessoas. Mas tem gente que queria um trabalho, que queria lutar por alguma coisa, só que não acha saída, não tem de onde tirar. Então, essas pessoas precisariam de alguma forma aí, de alguma ajuda do governo. Só que eles não fazem isso, cara, eles acabaram cortando o tal do Bolsa Família de milhares de pessoas e acaba deixando essas pessoas em um estado mais crítico do que o anterior. Alguém tem alguma dúvida de que a população brasileira, principalmente aqueles mais miseráveis, a situação deles não ficaram mais críticas do que no governo Bolsonaro? Não há dúvida disso, não tem como ter dúvida, porque hoje qualquer uma só os petistas que tem um mercado que eles compram que a gente não descobriu até hoje, mas eu espero descobrir, mas você vai no mercado hoje, você não consegue fazer o que você fazia lá em 2022, não tem como, tá? Muito caro, a tal da picanha não baixou, aumentou, eu queria também procurar esse mercado que essa picanha baixou, o que aconteceu foi imposto nas importações, né? E movimentava muito o dinheiro, o povo parou de comprar na Shopee, na China, esses marketplace, marketplace que fala, né? Parou de comprar porque não vale a pena, né? Se você já comprava lá porque era mais barato, agora você não vai fazer sentido você pagar o mesmo preço para esperar o negócio chegar um mês depois, não faz sentido, então já compra aqui logo em vez de querer ficar pagando imposto, agora quer taxar os aplicativos no final das fontes. O discurso deles é muito lindo, né? Porque o aplicativo motorista vai ter direito, ninguém quer direito, cara, pessoa inteligente ela não quer direito, a pessoa que é inteligente ela não quer direitos trabalhistas, gente, quem ainda acha que direitos trabalhistas, não tem almoço de graça, gente, não existe almoço grátis, ah, o plano, isso, plano daquilo, plano, tudo é pago pelo, pô, tudo é pago pelo seu bolso, não existe esse plano daqui, plano dali, não, é tudo pago pelo seu bolso, o governo não dá nada de graça para ninguém, só que tem gente que é iludida com isso, ah, não, mas eu tenho um plano disso, plano daquilo, ilusão, ilusão, eu, nem seguro, estou falando para ninguém não pagar, eu não tenho coragem de pagar seguro, porque para mim é algo que não vale a pena, não vale a pena, se valesse a pena pagar seguro, não existiria seguradoras, se valesse a pena pagar seguro, na minha opinião, na minha opinião, não existiria seguradoras, porque eles iam falir, então, e, uma vez eu precisei, né, que o cara bateu no meu carro, e aí, ficou quase, quase ano lá, quase ano, e a seguradora não resolviu o problema, espera aí, você paga um negócio, é para no mínimo, o cara te liberar um carro, liberar um carro para o outro, que, que, bateram nele, que você bateu nele, né, enquanto, conserta, não, os caras não liberam o carro, demora, não sei quantos anos, porque eles ficam esperando vir uma peça baratinha lá, não sei de onde, acontecer um acidente com um carro igual ao seu, para ele conseguir uma pecinha bem baratinha, o melhor precinho, para arrumar o seu carro, por isso que, essa bagaça demora tanto, e muita gente acaba caindo, nessa ilusão aí, que é de fato, Obrigado.